Você já viu coisas aqui no YouTube do tipo Passa no meu canal que eu sou legal pra caramba Passa no meu canal que eu posso fazer intras pra você Passa no meu canal que eu posso fazer banners pra você Passa no meu canal que eu posso indicar você em todas as minhas lives A não ser que você não arrume inscritos pra mim Você já ouviu coisas absurdas aqui no YouTube? Ou melhor, você já viu coisas absurdas aqui Enquanto você navegava aí visitando canais? Pois saiba que você não é o último E hoje estaremos aqui falando sobre esse assunto E eu estarei trazendo a visita de um visitante memorável aqui no canal E salve galera que acompanha o Alassigai Se liga mano, eu sou o Billy lá do canal Área 69 Eu e o Alassi hoje vamos falar um pouco a respeito sobre divulgação de canal Principalmente a galera que tá começando agora Ou é a galera, vamos dizer assim, mais raiz do YouTube Ou mais antiga Entenda mais ou menos como que funciona Porque tem uma galera que, vamos dizer assim, mais raiz, né? Como eu falei Ainda faz a questão de divulgação do seu produto Como eu falo mais formalmente, né? O seu produto errado ainda Então, quando você quer oferecer algo pra uma pessoa Você também tem que pensar como que Se passa aquela informação pra pessoa Como que você vai fazer aquela divulgação pro outro canal Uma proposta e tal Que em geral se chama divulgação, né? E sem o outro cara pensar que você, tipo, é um mendigo do YouTube Como fazer uma proposta legal Ou uma divulgação legal do seu produto Ou dos seus vídeos, né? Sendo mais específico como se trata do YouTube Então o Alassigai vai me propor algumas situações Vai me perguntar o que eu acho sobre algumas situações aqui E eu vou responder como meu ponto de vista Como se eu estivesse recebendo a divulgação Como se o cara estivesse oferecendo a proposta do canal dele pra mim Então isso ajuda muito a galera que tá começando agora aqui no YouTube A entender mais ou menos como que é o ponto de vista do cara que tá recebendo a divulgação Ou o cara que tá recebendo a sua proposta de assistir o canal dele, né? Mais ou menos isso Eu acho que deu pra entender, né? Beleza Então isso ajuda muito a galera A ter um ponto de vista mais ou menos como que o cara que ele tá fazendo a proposta Vê lá o meu canal e tal Enxerga isso Então como que se forma a opinião em cima da cabeça dele sobre você Se ele vai pensar lá que você é um mendigo do YouTube Então isso ajuda bastante a galera que quer divulgar o seu produto Quer divulgar o seu conteúdo no YouTube Vê como que é o ponto de vista do cara que ele tá divulgando O cara que ele tá oferecendo o produto dele Vamos chamar assim de produto, né? Quando eu falo de produto é vídeo, beleza? É só pra ficar mais formal, tá? Mas é mais ou menos isso aí o conteúdo de hoje, beleza? Eu tenho certeza que você que tem uma conta aí no YouTube E assim como eu, visita outros canais no momento que você não tá gravando Você já se deparou com coisas inusitáveis assim Coisas do tipo Aí, você que tá aqui na live Você já visitou fulano tal que tá aí na live aí? Por favor, passa no canal dele Dá aquela força lá que ele tá começando Eu já fui mais além Já teve lance aí de vir Com a esposa de um camarada no meu canal E falar pra mim Wallace, você já visitou o canal do meu esposo? Pô, eu já fui lá e me inscrevi Como você mandou Aí passou um tempo Daqui a pouco Chegou ela Wallace, eu não tô vendo você participar do canal do meu esposo Eu não tô vendo você ir lá dar sua gratificação pra ele Com coisa que eu tenho a obrigação De ir em canais que eu não curto Porque a pessoa é legal Ou porque falaram pra mim que a pessoa é legal Simplesmente porque o conteúdo dele é legal Mas não chegaram pra mim pra perguntar se aquilo ali vai me agradar Portanto, pra não ficar sozinho nessa história Hoje eu trouxe um camarada aí Que eu tenho certeza que já passou por isso Como outras situações inusitadas Que eu mesmo já vi ele passar Billy, você que é um camarada sagaz pra caramba Fala pros amigos aí que acompanham o canal Você acha legal isso? Uma pessoa chegar pra você, indicar pra você um canal Sem falar o que o canal quer passar pra você Que você deve ir lá Se inscrever e acompanhar esse canal, meu camarada Dá a sua opinião aí Sinta-se à vontade Eu acho assim, Wallace Se o cara apresentar um conteúdo pra mim Tipo, entra no canal dele e tal Porque ele é legal, como você falou e tal Eu acho que principalmente O que ele tem que fazer de primeira Pra ele, tipo Vamos dar um exemplo Eu tô divulgando um canal de fulano Aqui no seu canal Ou no meu canal Vamos dar um exemplo No meu canal que é melhor Eu tô divulgando o cara E fala Se inscreve no canal Porque o canal é muito maneiro Legal, vai lá Tipo Falando em geral Eu não disse nada Eu só disse pra se inscrever no canal do cara Fora isso Eu não disse nada Sobre o conteúdo do cara Acho que o principal Quando a pessoa vai divulgar outro canal Em vídeo, cara É falar A proposta do canal do cara O conteúdo que o cara Traz pro canal dele Porque é isso Que o público vai procurar O cara não vai se inscrever no canal E não vai assistir o conteúdo O cara vai se inscrever no canal Porque é um conteúdo que ele gosta Então é interessante você Comentar primeiro Sobre o conteúdo do cara Não só falar O cara é legal Tal Gente fina Principalmente Meu ponto de vista Claro Quando eu falei isso Sendo meu ponto de vista Eu acho que o principal É você falar a respeito Do conteúdo do cara Falar o que o cara produz Porque as pessoas Que vão lá realmente Pra acompanhar o cara Vão ser as pessoas Que curtem o conteúdo Que o cara produz Então o principal Quando você vai fazer Uma divulgação De um amigo seu E tal É falar o que ele produz Pra galera que gosta E consome esse tipo De conteúdo que o cara produz Realmente vai ser Um público fiel Que vai pro canal Do amigo dele Vai se inscrever E realmente vai ser Um público fiel Que vai assistir o vídeo dele Não só porque O amigo mandou e tal Eu gosto do canal dele Vamos dar um exemplo Eu gosto do canal do Billy Mas como ele mandou Se inscrever no canal Do fulano Eu vou lá se inscrever E tipo O cara nunca mais aparece No canal do fulano É tipo É inscrito fantasma Como a galera fala Então é legal Você apresentar o conteúdo No começo O que o cara vai fazer O que o cara produz No canal dele A respeito de vídeo Pra que o público Que vá pro canal dele Se inscrever no canal Do fulano Fulano Beleza Seja um público fiel Vamos chamar assim Um público Que realmente vai curtir O conteúdo que o cara produz Eu acho que O ponto de vista É mais ou menos isso Meu amigo Vamos refrescar a mente Dessa galera aí Vamos dar um banho De água gelada neles Supomos que eu sou Um cara ateu Eu sou adepto Do ateísmo Eu tenho um canal Que ensina as pessoas Como ser ateu Ateia Tá Aí eu conheço Um cara aí Uma pessoa aí Que tem um canal religioso Essa pessoa Me dá o discurso De que vai sempre Visitar meu canal A cada visita Que eu faço No canal dele Você acha que Tá certo isso Meu camarada Eu ser tão hipócrita Assim de visitar Um canal Que eu não gosto Que as ideias dele São completamente diferentes As que eu quero passar aqui Tudo por causa De visualizações Ou seja Número de visualizações E que com isso Aquela pessoa Não seja Um inscrito meu Verdadeiro E nem eu seja Um inscrito verdadeiro dele Você acha que Tá certo Uma parada dessa Dá o seu veredito Eu achei essa pergunta Bem interessante Porque pela simples questão Experiência própria Quando um cara Mesmo que o cara Não é antigo No canal e tal Um cara chegou novo Já comenta Eu sempre dou uma olhada No perfil do cara E já vejo se o cara É um perfil Que só consome conteúdo Ou realmente Um perfil que produz conteúdo É um canal solo Vamos chamar assim Mas eu acho interessante Se dar uma conferida Porque o cara Tá apoiando o seu canal E tal Mas também tem aquela coisa Mesmo que o cara Apoie o seu canal Você vai lá Dar uma conferida Dá aquela força Se inscreve no canal do cara Tem que se inscrever Em um cara Que realmente é um conteúdo Que te agrega Um conteúdo que você vai acompanhar Porque senão você se torna Mais um inscrito Fantasma Como a galera diz Isso também é uma dica Bem valiosa Para a galera Que quer fazer a divulgação Do seu conteúdo Quer fazer parceria com o canal Cara Acompanhe o canal Mas também tem aquela coisa Vamos ficar fingindo Que gosta do cara Só para ele te divulgar E fazer parceria e tal É legal você acompanhar Um canal que realmente Você curte E não só acompanhar Como dar apoio Comentar sobre a sua opinião Ver o vídeo inteiro Já que você curte o conteúdo Acompanhar na rede social O cara Dá aquela força no canal Que realmente uma hora Ele vai ver você ali Vai reconhecer Vai dar uma olhada No seu canal Com certeza Como eu falei Com experiência própria minha O cara vai ver Que você é um inscrito ativo E vai trocar mais ideia Com os inscritos Assinantes ativos do canal A galera que realmente Acompanha o conteúdo do cara Então realmente Você vai fazer uma parceria E não só uma parceria Como uma amizade ali No YouTube Isso que é interessante Mais legal do YouTube Mas só não faça essa questão Você nem gosta do canal do cara E vai ficar lá Comentando Coisa nada a ver Do vídeo do cara Porque você nem assiste Porque você não gosta do conteúdo Só para o cara te divulgar E você virar parceiro do cara Vamos fazer isso Mais com canais Que realmente vocês curtem Entende? Eu acho isso bem maneiro Mas minha opinião Sobre isso realmente É Eu acho interessante Eu mesmo Por experiência própria Eu crio Eu clico em cima dos perfis Para ver Se o cara produz conteúdo Então em geral Isso é uma forma De divulgação bem legal Sem ser titulada Mindigo do YouTube Já fiz um vídeo a respeito Lá no meu canal Sobre isso Meu amigo Billy Eu gostei muito Do que você frisou Da comparação Que você fez Tem muita diferença Quem só consome conteúdo Do que uma pessoa Que também produz Outra parada aí Que você falou Que me chamou muito a atenção Os comentários Há pessoas fazendo comentários inteligentes Mesmo não assistindo o vídeo Para que o comentário Seja uma forma de divulgação Do canal dela também Você pode reparar Eu reparo tudo Tem nego aí Fazendo comentário inteligente Mesmo não assistindo o vídeo E colocando comentário Lá no topo E ainda botando o dedinho De like lá Para você ver Que tão competitivo Se tornou o YouTube Só que eu acho Uma verdadeira sacanagem A pessoa não produzir Nada de bom E só ficar perdendo tempo Aí Colecionando Números de visualizações Em vez da retenção De público Que é o que todo canal Deve visar Outra coisa Billy Digamos que eu sou um camarada Que comecei hoje No YouTube Eu tenho aí Por volta de 200 inscritos E tem um canal Que tem 3 milhões de inscritos Sendo que o meu canal É um canal de DenVlog O outro canal É um canal de Marcenaria Eu odeio Marcenaria A pessoa chega pra mim E fala Mas tu tem que fechar A parceira com aquele cara ali Porque vai ser Ele que vai te dar Aquele levante Aí você vai lá Porque ele vai te mostrar Você é o público dele Também O público dele Vai se inscrevendo No seu canal E você vai sair ganhando Será que o público dele Quer ver o que eu tenho Pra oferecer O canal dele Sendo um canal De marcenaria E meu canal Sendo de outra coisa Qualquer Que não agrada O público dele Será que algum deles Vai querer ver Meu conteúdo Ou não seria melhor Procurar Pessoas que querem Assistir meu vídeo Dá seu veredito Meu mano Uau Sobre essa questão Querer fechar A parceria com o canal Só porque o cara É grande e tal Eu acho bobeira Dependendo do ponto De vista seu Sobre o canal do cara Se você acha Como eu falei Já no último comentário Se você acha Que é um cara É um canal Que você curte Você acha Não, você curte Na verdade Tô falando Minha terceira pessoa Tá Se você é um canal Que você acha Que você curte Ele, você gosta Realmente do canal Apoia, comenta Entende Tem todo aquele Vamos dizer assim Tem todo aquele Movimento Com o canal do cara Em questão de conteúdo Você comenta Você acompanha Realmente o conteúdo Do cara Eu acho interessante Você fechar a parceria Mesmo que o cara Tenha uma quantidade maior De inscrito Que a sua Porque realmente Você fazer uma colab Com o cara Vai ser a melhor opção De trocar inscrito Porque você vai trocar Com um público Que você já tá familiado Você já sabe Como é aquele público E tal Como você já interage Nos comentários Vai ser um público Que você já conhece Vai ser um público fiel Mas se você Queira trocar É, inscrito Como você falou Com um cara Que tem um ponto de vista Vamos dizer assim Só porque ele tem Mais inscrito Eu quero fazer parceria com ele Eu acho bobeira Tem tão uns canais Que você já deve ter visto Isso Que você acabou de chegar O cara acabou de conhecer Seu canal Já quer fechar parceria Porque você vê logo Já pelo comentário Só porque você tem Mais inscrito Ele acha que você Vai ganhar mais inscrito Em cima dele Ele acha que ele vai Ganhar inscrito Em cima de você Só porque você tem Uma quantidade maior De inscrito E chega na hora É um público Que nem gosta Do conteúdo dele Tipo Chega um cara Que grava Minecraft Sem ofender ninguém Minecraft é jogo Como qualquer um Estou falando isso aqui Só em modo geral Tá beleza É só um exemplo Beleza Chega um cara Que joga Minecraft Tipo um cara Que grava vídeo Sobre política E fala Me divulga aí Sabe por que o cara De política Tem um canal maior É não vai dar certo É óbvio né Porque o público De política Não vai querer assistir Minecraft 90% do público Não vai querer Acompanhar seu canal Então é idiotice Da sua parte Mesmo que você Queira divulgar seu produto Mesmo se ele seja menor Não vai dar certo Mesmo que seja um público Que você conhece E tal Interage São dois conteúdos Que não se encaixam Entende Eu acho sim Interessante Você querer fechar A parceria com o canal Maior em si Se você acompanha Se você gosta Do conteúdo do cara Se você interage No comentário E tal Nas redes sociais Com o cara Eu acho bem interessante Mesmo que ele seja Menor ou maior É interessante Mas se você estiver Vendo com o ponto de vista De inscrição Eu acho besteira Não só besteira Como é uma baita De uma sacanagem Vamos combinar Eu acho que muita gente Ou você mesmo Já passou pela situação Chega um cara novo No seu canal Você já viu o comentário dele Que já é um comentário assim Você já sabe Que ele só quer parceria Com você Por causa de Quantidade de inscritos Então a pessoa Que produz conteúdo E tal Já diferencia Essa situação Já sabe do que Realmente é parceiro O cara que acompanha Curte o canal do cara Então tem toda essa diferença Mas como eu falei Eu acho interessante A galera que realmente Curte o canal do cara E quer fazer parceria Mesmo que ele tenha Uma quantidade maior Ou menor de inscritos Fora isso Só por inscrições Porque o cara é maior O número Você nem acompanha O conteúdo do cara É bobeira É inveja E idiotice Até modesta parte Outra coisa Meu amigo Esse pessoal aí Que faz aqueles Mini vídeos Divulgando a live De alguém Ou aquelas pessoas Que vão no facebook Vão no twitter Até chamando o zap Montam até grupo de zap Chamando a pessoa Para ir na live Daquele amigo deles Fala assim Vai mais tarde Horário tal Na live Que você vai adquirir Muitos inscritos lá Que o fulano tal É um bom divulgador O que que você acha disso? Você acha que essas pessoas Que estão caindo Nesse conto do vigário aí Eu acho conto do vigário Estão adquirindo Alguma coisa lá? Da mesma forma Que eu te pergunto Que quem está se empenhando E está fazendo essas Movimentadas lives De divulgação De canal Você acha que eles Também estão adquirindo Alguma coisa? Que eu já vi canal aí Com 16 mil Inscritos Adquiridos em lives Um total aí De cada vídeo Aí postado Total aí De 200 visualizações 80 visualizações Quer dizer Sinal que o canal Está vazio, né? Bravo isso daí É, o Gaia Esse é um assunto Bem interessante também De debater Essa questão De lives De divulgação O cara Falava lá Porque você vai ganhar inscrito E tal Mas tem toda aquela questão Cara Eu nunca Você pode Um exemplo vivo disso Cara Eu vou até citar nomes Aqui de canais E tal É o Marcos Eduardo Que agora está Jovem Dinâmico O nome do canal dele Ele cresceu A base disso De divulgação de lives Fazendo divulgação de lives No canal E também Indo em divulgações de lives E comentando Para se inscrever no canal dele E rolando toda aquela troca De inscrito E isso Se leva também A mesma situação Do último comentário Cara Como que você vai fazer Uma troca de inscrito Ali Com o canal Que você nem sabe O conteúdo Que o cara produz E tipo Vocês vão trocar inscritos Na live E ninguém vai acompanhar Ninguém Tipo Não ser só inscrito Fantasma O exemplo disso Como eu falei É o Marcos Eduardo O jovem dinâmico Agora que ele mudou O canal dele Você vai lá Mano Só tem vulto No canal Vamos dizer assim Tá modesta parte Só tem vulto Em questão assim De que o próprio O próprio As próprias inscrições dele Não acompanham o canal dele Porque o intuito Desde sempre Quando ele trocou As inscrições na live Não foi acompanhar Acompanhar o público dele Combinado Ou não foi isso Acompanhar os vídeos dele Em si foi Só ganhar inscrito Um ganha um inscrito Outro ganha outro inscrito Então A galera que pensa Que live de divulgação Da inscrição Pode ter certeza Que não dá Não dá Escuta bem É uma coisa que realmente Você vai ajudar A fundar o seu canal Como aconteceu Com o jovem dinâmico Lá O Marcos Eduardo E só ajuda Isso mesmo Cara Só serve pra isso Pra fundar o canal Você fazer live No seu canal De divulgação Ou ir em a live De divulgação Tentar divulgar o seu conteúdo Porque Todo mundo que tá lá Só você pensar O que você vai estar fazendo lá Você vai trocar inscritos Você vai se inscrever no canal Cara Você não vai acompanhar O canal do cara Se você não gosta É simples É fato isso Entende Você não vai ver um vídeo inteiro O máximo que você pode fazer É ver um vídeo E dar like no começo E meter o pé Nem assistir a metade do vídeo Então O mesmo pensamento Que você tá na sua cabeça O cara também tá com esse pensamento Então você tem que pensar nisso Cara Você pode tirar mil inscritos de lá Cara 90% Não vai acompanhar Esse conteúdo E os 10% Só vai ver o primeiro segundo Seu vídeo Dá like E meter o pé E fala like Acabou Entende? Então realmente É uma coisa que não dá certo No YouTube Nem adianta tentar Não dar certo Se você achar um exemplo Realmente Só serve pra afundar o seu canal Porque Só vai rolar inscritos Fantasma No seu canal E como eu citei O Marcos Eduardo Não existe só o exemplo dele Existem diversos exemplos De canais que fazem Divulgação de canal Live de divulgação Participam Cresceram a base disso E não tem visualização nenhuma Não tem público Nenhum no seu canal Em questão de público Fiel Assistindo o seu conteúdo Então realmente É uma coisa Só pra afundar o seu canal Eu não recomendo Pra galera que é nova E nem pra galera que é raiz Não façam isso Ou pare de fazer isso Se você já estiver fazendo Claro, a opção sua Quando eu falo isso No meu ponto de vista Beleza? Olha Billy De vez em quando Aparece aí uns amigos meus Que estão começando A fazer canais Tanto aí no YouTube mesmo Como na minha vida particular Eles chegam pra mim E falam Wallace Eu vou começar um canal Tu vai me divulgar cara? Tu vai me dar uma força? Aí eu chego e falo Olha só cara Te ensino a fazer um banner Faço uma intro pra tu Te ensino a colocar Estrilha sonora no seu canal Fazer corte Parada tal Vou te divulgar Só que tem um porém Se eu não ver Comprometimento da sua parte Eu não posso fazer nada por você Portanto Billy Como você enxerga esse negócio De dar força pra alguém Que está começando agora um canal? A força que eu falo da seguinte forma Divulgando Que tipo assim Ninguém dá força Tu sabe muito bem Que pessoas que não tem canal Que não Não compartilham do mesmo pensamento Que a gente De ter um canal no YouTube Não veem com bons olhos no YouTube Pra eles é uma perda de tempo Uma vagabundagem Uma vadiagem Portanto amigo Eles só dependem da gente A gente que já tem canal Que faz conteúdo aí pro YouTube Você acha certo Dar força Alguém que está começando agora? E é bem legal também Falar sobre isso Cara Porque simplesmente Depende muito De quem é a pessoa O cara está começando agora Por que ele está começando agora Se ele é amigo seu Ou ele é só um canal parceiro Que foi excluído Voltou de novo Depende de muitas situações Mas o principal em si Como eu falei lá no começo Cara É a questão O cara tem um conteúdo A apresentar no canal dele Pra você já divulgar O cara está em vídeo Já apresentando mais ou menos Como que vai ser O formato do canal dele Isso é bem interessante Porque não adianta Você apresentar um canal Que nem tem vídeo Principalmente O cara está começando Agora é legal Dar um apoio pro cara Se realmente você gosta Do conteúdo do cara Você acha Pô é legal o conteúdo do cara Vamos dar um apoio pra ele Tem milhares de exemplos disso Eu mesmo tenho amigos Que eu já vou fazer um vídeo Dando apoio a eles Tem uns canais que eu achei Que também estão querendo Fazer parceria comigo Que são os canais Que estão começando agora E não só isso Cara Eu vou realmente Assim Eu senti no dever De dar um apoio pro cara Porque assim Os caras estão começando Com um trabalho Tipo de excelente qualidade Isso que é legal De dar um apoio Não adianta você apresentar Um vamos dizer assim Você lança um vídeo Que tem uma qualidade Ótima assim De som, vídeo E conteúdo Que é o principal E você vai divulgar Um cara que não tem Nada dessas Qualidades em si Cara Porque isso não se trata De questão financeira Pra você fazer um vídeo De qualidade Não cara Você pode pegar Sei lá Deixa eu ver O meu celular não tá aqui agora Deixa eu ver Tá aqui não Você pode pegar um celular Mas você pode gravar Um vídeo interessante Sobre um assunto interessante Em si Direto ao ponto Então Quando você for divulgar Um canal que tá começando agora Primeiro a coisa Você tem que saber Se o cara tem vídeo No canal dele Se é um amigo seu Se ele tem realmente Conteúdo a apresentar Se você tá levando O seu público A um canal da pessoa Então Você tem que ter certeza Se é o certo Que você tá fazendo Porque se der algum problema Algum rolo Como já teve diversas Eu não vou citar Alguns retúbes aqui Porque se não é PNV na minha cabeça agora Mas vai dar muito problema É Vídeu alguns rolos Já por aí É E tipo Se não der algum rolo Vai ser culpa sua Porque você que ofereceu Esse canal ao público Então você tem que ter Consciência do que você Tá apresentando no canal Você tem que ter em mente O que você tá apresentando Pro seu público Se é um conteúdo Que realmente eles vão gostar Porque como eu já falei Várias vezes Vai depender do seu conteúdo Você grava Minecraft Vamos apresentar Um cara que grava game E tal Não apresentar um cara Que fala a respeito De política Você pode até apresentar Mas É Até idiotice Porque não vai ter Um público interessante O público que vai pra lá Vai ser o público Fantasma Inscritos fantasma Que a galera fala Tem toda aquela questão É um canal que realmente Agrega É um conteúdo parecido Com o seu Um conteúdo que Os dois públicos Se encaixam Tem toda essa questão Cara Porque Não adianta você Divulgar um canal E tipo Não ir em inscrição nenhuma Pode até divulgar O trabalho do cara E tal E a base dos seus inscritos Não ir pro canal do cara Porque realmente Não gostou do conteúdo Então tem muito Dessa questão Mas em si Eu acho bem interessante Cara Você apoiar o cara Que tá começando agora Principalmente o cara Que tipo Tá com uma qualidade Ali pesada Em questão de vídeo Em si Nem a qualidade Cara O que me importa mais Ah que adianta o cara Fazer a qualidade E não ter conteúdo A agregar Entende Eu acho mais interessante Essa questão de conteúdo O cara tá com um conteúdo Maneiro Que você mesmo curte Tem que ter um conteúdo Que a pessoa mesmo curte Pra apresentar o público dela Tipo Você mesmo Fala assim Selim de aprovação Coloca o selim de aprovação No canal Fala aqui Tá aprovado Selim de aprovação Meu Pode se inscrever lá Porque realmente O canal é top É um conteúdo Que realmente Eu curto pessoalmente E tal Fazer toda uma divulgação Com base na sua opinião Porque é você Que tá oferecendo produto Entende Vamos chamar O segundo canal Que você tá divulgando De produto O canal que tá começando E eu acho assim Uma coisa chata A galera Tipo Em si vai divulgar canal E tal Falar É inscreve no meu canal E tal E o cara simplesmente Acaba o canal Some Tipo Faz um mês Que o cara postou vídeo Eu acho isso muito zoado O cara realmente Não tem uma data De quando postar conteúdo No canal em si Mas o em si O principal Que eu acho Na minha opinião No meu ponto de vista É Você realmente Ter o seu selim Ali no canal Que você tá oferecendo Pro seu público Você tem certeza Que você tá oferecendo Tudo ali Porque Se der alguma baboseira Se ela der algum problema Vamos fazer Sei lá Dar um exemplo aqui O cara fazer um tutorial Ali ensinando Baixar algo E botar um vídeo Na descrição O público seu Que pegou o vírus Vai ser culpa sua Porque você que ofereceu Conteúdo pra ele É o melhor exemplo O cara pede Pra baixar alguma coisa E chega lá É um monte de vírus Entende? Então é culpa sua Já aconteceu um negócio De questão de vírus E tal Comigo Em questão do grupo Lá do Discord O cara foi lá Dando uma de hack E botou Aqueles papelzinhos Que você escreve lá Que é um código Do computador Que pode ir Queimar o computador Do cara Eu nem vi Porque eu não tava ciente Depois que eu fui ver A besteira que eu fiz Mas eu ajeitei Tive consciência Falei Foi um erro meu Mas isso só foi ele Que entrou lá no meu grupo Tendo umas palhaçadas lá Mas não deu nenhum problema sério Mas você tem que Como eu falei Tem que ter consciência Do que você tá apresentando Pro seu público Porque Porque o que acontecer Vai ser problema seu Problema da pessoa Que tá divulgando Entende? Então a minha opinião é essa Tenha consciência Do que você tá apresentando Você tocou na questão financeira Realmente Tem muita pessoa aí Que tem se escondido Atrás dessa Desse problema aí Chamado Questão financeira Eles alegam Que não pode trazer Um vídeo pra gente De qualidade Porque não tem Uma câmera boa Porque não tem Um computador bom Não tem um celular bom Pô mano Dá muito bem Pra usar criatividade sim Eu conheço canais aí Badalados Que os vídeos Só ficam passando slides Nem a pessoa aparece no vídeo São slides aí Falando de assuntos aí Do cotidiano Até de games Até de reviews aí De games Então não venham Colocar a culpa Em equipamento Que vocês não têm Bem citado Isso daí que você falou Billy Agora em questão A divulgação de canal Vai aqui o meu veredito Quer ver uma boa Divulgação de canal É essa que eu fiz hoje Trouxe um parceiro aqui Que não só é meu parceiro Não só é meu amigo O camarada tem bala na agulha Assim como eu trouxe Num vídeo passado Eu trouxe o Thiago Aqui do canal TRC Play Que é um mano também Show de bola Assim como você Billy Porra Divulguei ele aqui E juntamente comigo Ele deu uma força Pro meu canal Assim como você Tá fazendo hoje em dia Então se a pessoa Gosta mesmo De verdade De um canal Ela vai ter essa coragem De divulgar o canal No próprio vídeo dela De preferência assim Fazendo uma entrevista Chamando pra um collab Pô fazendo um mini vídeo Dentro do canal dela Sobre esse canal Que ela tanto gosta Não adianta colocar ali Na descrição E ficar botando a reticênciazinha lá Passa no canal Tal Que aquele canal ali Merece Tá começando Não adianta A pessoa vai chegar lá Vai se inscrever Depois não vai acompanhar Não vai gostar do conteúdo E você que divulgou Vai passar ainda Como mentiroso Lembrando que aqui no Youtube Não é lugar de mentira A partir do banner Que você faz Você não pode Tá mentindo O banner tem que oferecer Aquilo que o título Tá oferecendo A sua índice Tem que ser de acordo Com o seu canal também E a mesma coisa É a divulgação de canal Você tem que ser Uma pessoa sincera Sempre Isso daí Queima você também Que fornece conteúdo As pessoas Param de Confiar em você E eu espero Que esse artigo Tenha sido Mega útil A você Que me acompanhou Até aqui Obrigado Billy Pela essa força Que você me deu Aí meu camarada Ter disponibilizado O tempo De ter disponibilizado O seu precioso tempo Para estar gravando Comigo esse vídeo Espero contar com você Aqui mais vezes Até a próxima Muito obrigado Galera Esse vídeo Foi muito bom sim Trocar ideia Sobre esses assuntos De divulgação Porque ajuda muito A galera Ver o ponto de vista Do cara Que ele tá pedindo Pra se inscrever no canal Tá pedindo parceria É muito interessante Pra você ver O segundo ponto de vista Como o cara Tá enxergando isso tudo Muito legal Muito legal mesmo Cara Esse vídeo E seguinte né Agora vamos fazer Uma divulgação aqui né Vamos divulgar O meu canal aqui Muito obrigado Pelo seu espaço No seu canal Muito grato Vamos lá Cara Se você não conhece O meu canal Meu canal é simplesmente Um canal de react Temporariamente Por que temporariamente? Porque simplesmente Eu comecei a gravar react Já faz uns dois meses Já por que? Porque simplesmente Eu tô sem tempo Nenhum de gravar Vídeos mais elaborados Gameplays e tal E eu tô começando A focar mais no react São conteúdo mais simples De fazer O que eu mais faço No dia É ver vídeo no youtube Então eu juntei isso tudo E surgiu o react né E muita gente comenta Vamos já Eu vou logo falando aqui Explicando algumas coisas Como que eu vou ver o react Se você tá de máscara Cara Você tá pensando Que é o que aqui Seguinte cara Lá o react Se trata diferente Como todos sabem Se você não sabe Vou te apresentar agora Uma grande verdade 90% dos reacts Da internet São fingidos Beleza Então lá é um react Diferente Eu simplesmente ligo a câmera Acesso o vídeo Lá pela primeira vez Lá E falo mais A situação de opinião O react em si Reagindo Que legal É mais questão de opinião Pô tá maneiro Isso aqui tá parecido Com a música e tal Tal Ó esse refrão Eu conheço Eu reajo Rap de animes Outras coisas A galera me manda Eu prefiro reagir Mais coisas engraçadas Então é muito legal Então é muito legal Pra galera que curta Esse conteúdo Mais pra frente Eu vou começar a postar Live de game Que eu quero O que eu quero Focar de verdade No meu canal É live de game Eu jogando Normalmente Eu ligo a live E começo a jogar Que é uma coisa simples É uma coisa que eu curto Tipo jogar videogame E interagir com a galera É muito legal Mais pra frente Pode ter certeza Que eu vou focar nisso Mas temporariamente Como eu tô muito ocupado Cara E o que eu mais faço É ver vídeo no YouTube E eu tô focando em react Mas se você gosta Desse tipo de conteúdo Cara Se inscreve Link aí na descrição Cara Muito obrigada mesmo Gaya Pelo esse vídeo Cara Curti muito Falar sobre esse assunto Cara Muito legal mesmo Pra ajudar a galera Que tá começando agora aí O canal excelente do Gaya Cara Muito obrigado Por ter abrido esse espaço Aí cara Valeu mesmo Mano Isso aí que é o mais legal Do YouTube Cara Você forma amizades Aqui dentro Cara Valeu Mano Espero que essas informações Tenham ajudado alguém Assim Num ponto de vista De como divulgar O seu conteúdo Cara Muito obrigado pelo espaço Aí Gaya No seu canal Muito obrigada mesmo Valeu Falou E eu fui Tchau